Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Espero e desejo que sim, gente. Essa semana eu tô aqui produzindo jogos de banheiro pra minha pronta entrega. Tô sem jogo de banheiro lá pra feira. E aí não pode tá faltando aí a cor coringa lá na feira, né gente? Que é o vermelho. Então eu produzi aqui um jogo de banheiro. Esse jogo de banheiro você encontra o passo a passo dele lá no canal da professora Pati Kelly. É o último passo a passo dela lá, tá? Eu vou deixar o link aí pra vocês. Eu fiz esse jogo de banheiro na cor bordô com palha. Eu até no vídeo, no vlog de produção dele, eu até falei pra vocês, deixei como opção produzir esse joguinho pras meninas que estão produzindo os tapetes aí de 20 reais. Que ele seria uma boa opção aí pra vender a 20 reais cada peça e você confeccionar um jogo pra vender de 60 reais, tá? Eu poderia vender aqui também até 60 reais? Poderia. Porém, o preço de venda dos meus jogos de banheiro, 3 peças lá na feira, é 90 reais. E foi esse valor que eu vendi o bordô com palha. Porém, eu vendi a 120. Por quê? Porque a cliente levou as 3 peças que estavam prontas e me encomendou uma caixa acoplada. E eu fiz seguindo aí o modelo. Lá no canal da professora Pati Kelly não tem o passo a passo da caixa acoplada. Então, eu fiz uma... tem um vlog aí de produção, onde eu explico direitinho. Eu fiz umas adaptações e saiu uma caixa acoplada. Então, é um jogo que você pode vender com o preço mais em conta, mas também você pode vender com o seu valor normal de venda aí da sua cidade, que dá super certo. Então, esse jogo é um valor de 90 reais, mas que eu possa chegar até 60 reais aqui tranquilamente. E eu não estarei no prejuízo caso eu venda por 60 reais lá na feira, tá? Então, deixa eu começar aqui mostrando pra vocês o meu tapetinho da pia. Como vocês sabem, eu gosto muito de utilizar a mesma receita da tampa do vaso pra ser o tapete pé do vaso. Gente, falei da pia, mas é pé do vaso. E ele ficou medindo, ó, no meu ponto, 60 centímetros por 44. 60 por 44. A cor predominante nesse jogo é o vermelho, mas eu trabalhei vermelho com cru, tá? Utilizei o cru aqui na base e nessa borda aqui de pontos fechados. Ele é a ordem número 6, é o barbante ponta firme, parceiro aqui do canal, vocês já conhecem. E super mega econômico, gente. Quanto que ficou pesando esse meu tapetinho? Não sei se vai dar de vocês verem. Mas ele ficou pesando apenas 252 gramas. Então, é um tapete que você consegue, tanto pelo tamanho quanto pelo peso, vender a 20 reais tranquilamente aí. Pras meninas que estão vendendo tapetinhos de 20 reais, tá? Eu não tô vendendo na feira, gente. Eu não tenho tapete de 20. O menor preço que eu tinha lá era de 25, porque eu trabalho com maquininha de cartão, mas eu também não tô tendo mais, tá? Os que eu tinha eram meus tapetes lucrativos. E essa semana eu vendi todos que eu tinha na minha própria entrega. Eu fiz uma venda aqui em casa e eu tenho que produzir, tá? São aqueles tapetes que eu produzi de cores únicas. Gente, tem um vizinho conversando bem aqui no meu portão. 60 centímetros por 44. Ficou medindo aqui a minha tampa do vaso, tá? Então, ficou bem, um tamanho bem legal. Falta só eu colocar aqui as pérolas, ó. Tá vendo que tem a pontinha aqui? Porque eu ainda não coloquei as pérolas. E colocar as minhas etiquetas também adquiridas lá no site da Família Criativa. Gente, isso aqui é um jogo bem rapidinho. Você consegue confeccionar ele aí em um dia de trabalho tranquilamente. Ó, 276 gramas. E o tapete da pia, que é o tapetinho maior. Olha, deixa eu abrir espaço aqui. O tapetinho maior... Ele ficou medindo 65 por 47. Gente, 65 por 47, tá? Deixa eu ver quanto que ele tá pesando. 293, ou seja, gente, menos de 300 gramas, tá? Dependendo da marca do barbante que você esteja utilizando. Se ele for mais encorpado que o meu, possa ser que ele passe um pouquinho aí das 300 gramas, tá? Mas não é muito, não. Ó. As três peças, eu gastei 838 gramas. Então, eu tive aqui, gente, menos de 20 reais de custo. Porque um quilo de barbante ponta firme, eu pago R$19,90. Então, eu tive menos de 20 reais de custo aqui pra produzir. É um jogo que eu consigo produzir em um dia de trabalho. E eu posso vender de 60, no meu caso, eu vendo a 90 reais. Que é o meu preço final de venda lá na feira, tá? 90 reais, porque esse valor eu consigo passar no cartão. Consigo até dividir em duas vezes sem juros pra minha cliente. Mas no dinheiro, eu posso diminuir pra 85, 80, 70. Posso chegar até 60 reais. Que pra mim vai estar um preço maravilhoso, certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tenham se inspirado nesse modelo. Como eu falei pra vocês, é o modelo lá do canal da professora Pati Kelly. Eu vou deixar o passo a passo aí pra vocês, né? E que vocês produzam e vendam bastante. Beijos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.